Além de ser uma atriz global de muito prestígio, com vários grandes trabalhos no currículo, Thaís Araújo é uma mulher poderosa que sabe bem como aproveitar o seu dinheiro e os luxos que ele traz. Mas você já parou para pensar em como vive essa milionária? Neste vídeo você vai conhecer como é a vida luxuosa de Thaís Araújo. E aí galera, meu nome é Léo Maximiano e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sabe Tudo. E se você ficou curioso para saber como é a vida luxuosa da Thaís Araújo, já deixa o seu like e comente aqui embaixo sugestões de outros artistas para trazermos aqui nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal para você não perder e não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Carreira Nascida em 1978 na cidade do Rio de Janeiro, Thaís Bianca Gama de Araújo, mais conhecida apenas por Thaís Araújo, começou sua carreira logo aos 17 anos. Seu primeiro grande trabalho na televisão foi na novela Tocaia Grande, de 1995. Um ano depois, ela foi escolhida para atuar como protagonista na novela Chica da Silva, da rede Manchete, que atingiu um grande sucesso não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Thaís Araújo também fez história em 2004, ao se tornar a primeira protagonista negra da Rede Globo, na novela Da Cor do Pecado. Desde então, ela se consagrou como uma grande atriz, atuando em vários papéis na emissora, como em A Favorita, Viver a Vida, Passione, Mr. Brown, Amor de Mãe, entre dezenas de outros trabalhos. O sucesso internacional da novela Chica da Silva foi tão grande que, no ano de 2000, ela foi ali eleita como um dos 50 rostos mais bonitos do mundo pela revista People, em sua versão em espanhol. Sem dúvidas, esse trabalho foi um diferencial ali no começo da sua carreira que permitiu que várias portas se abrissem para ela. Mansão Thaís Araújo e seu marido, o também ator Lázaro Ramos, vivem em uma belíssima mansão no bairro Humaitá, na cidade do Rio de Janeiro. O imóvel possui 695 metros quadrados e um dos pontos mais interessantes é que ele possui uma vista para o famoso Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. A casa conta com uma sala de estar muito aconchegante, com uma decoração colorida, contrastando com todos os tons claros do teto e das paredes. Também se destaca o belíssimo piso de madeira, que dá um toque ainda mais aconchegante ao cômodo. No quintal da casa, a natureza é uma peça de destaque e há um belíssimo espaço para confraternizações e festas. Aliás, a casa já serviu como espaço para comemoração de várias festas de aniversário de Thaís Araújo. Ao todo, a casa tem 4 suítes com 6 banheiros no total e definitivamente não falta espaço para a família viver com tranquilidade e comodidade. Para os momentos de lazer, o imóvel também conta com uma piscina de encher os olhos. Mas ao que tudo indica, o casal não pretende morar nesta mansão por muito mais tempo. Isso porque a casa foi colocada à venda no ano passado e quem quiser morar com todo esse luxo vai precisar desembolsar uma bela bolada. O valor pedido pela mansão, que possui uma linda vista, é de nada mais nada menos que 5 milhões e 900 mil reais. Quem pagar essa quantia milionária pela casa certamente vai estar fazendo ali um belo negócio, já que o anúncio do imóvel diz que ele foi totalmente reformado recentemente. Além disso, a mansão possui 4 vagas de estacionamento e tem segurança 24 horas por dia. Procedimentos estéticos Thaís Araújo é uma mulher poderosa, decidida e que não economiza na hora de se produzir. E por isso, costuma investir em procedimentos estéticos que podem ser bem caros. Em 2015, enquanto estava se preparando para a série Mr. Brown da Rede Globo, a atriz passou por um minucioso procedimento de beleza para ampliar o volume do seu cabelo. Para isso, ela realizou várias sessões de extensão e enchimentos, sem recorrer ao famoso Mega Hair, opção que várias mulheres usam. E para chegar a esse resultado incrível, pode ser necessário desembolsar até 10 mil reais. Em entrevistas, Thaís Araújo também já revelou que costuma visitar bastante o dermatologista. Entre os procedimentos feitos com frequência pela atriz, estão as sessões de laser fotona Starwalker e Sculptra, tratamentos que também não costumam sair barato. Para se ter uma ideia, somente o frasco do produto utilizado nas sessões de Sculptra, que servem para evitar a flacidez, pode custar mais de mil reais. O preço do procedimento depende ali do profissional e da clínica, mas também não costuma ser nada barato, né? As sessões de fotona, que ajudam a reduzir o aparecimento de rugas, também não baixam de mil reais por consulta. Viagens Apesar de ser bastante discreta em relação à sua vida pessoal, Thaís Araújo é uma mulher que gosta muito de viajar e compartilha algumas de suas viagens com seus fãs. A atriz já revelou que é apaixonada por Paris, capital da França, uma cidade que ela já visitou mais de uma vez. Inclusive, Thaís chegou a morar por lá durante mais ou menos um mês. Em uma entrevista, ela revelou que seus lugares favoritos na cidade são a Torre Eiffel e o famoso Museu do Louvre. Thaís também já fez uma viagem pelo Chile, onde também aproveitou para fazer várias fotos incríveis, junto com duas de suas melhores amigas. A atriz passou quatro dias viajando pela região, em uma experiência que com certeza deve ter sido única. E claro que ela também já foi para os Estados Unidos, inclusive postando fotos em Los Angeles, na Califórnia, estando onde fica localizado os maiores estúdios de cinema e o famoso letreiro de Hollywood. Mas a atriz não viaja apenas para o exterior. No começo desse ano, Thaís compartilhou no seu Instagram fotos de uma viagem para a Bahia, onde vive a família de Lázaro Ramos. Além de viajar a passeio, seja com suas amigas ou com sua família, a Thaís também recebe convites para viajar a trabalho. Em 2019, por exemplo, ela foi convidada para acompanhar o desfile da famosa marca Bauman, durante a Paris Fashion Week, na capital francesa. Caridade Thaís Araújo também é uma milionária que se preocupa em usar o seu dinheiro para ajudar aqueles que mais precisam. Ao longo de sua carreira, ela participou de várias campanhas sociais, levantando bandeiras em defesa dos menos favorecidos. A atriz chamou bastante atenção no ano passado, durante o auge da pandemia, quando doou todo o cachê que recebeu ao fazer uma campanha publicitária para famílias afetadas. Junto com o incentivo de um banco, Thaís doou um milhão de reais para aquisição de mais de 4 mil cartões de alimentação, no valor de 240 reais cada, para ajudar um projeto social. A atriz foi bastante criticada após a doação por algumas pessoas que diziam que ela teria feito esse gesto de caridade como uma espécie de promoção pessoal. Mas Thaís se defendeu dizendo que fez isso apenas com o intuito de ajudar e incentivar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Negócios Além de se dedicar à sua vida como atriz, que é a sua principal atividade profissional, Thaís Araújo também ganha muito dinheiro gravando comerciais para diversas marcas super conhecidas. A atriz global já foi convidada para participar de diversas propagandas, como para a marca de produtos para cabelo Elcev, a empresa alimentícia do ramo de laticínios Italac, a marca de bebidas Tônica Antártica, entre outras. E até mesmo na pandemia, a atriz fez comercial para o medicamento Doril, que foi gravado diretamente de sua casa. Já no seu Instagram, onde ela possui mais de 11 milhões de seguidores, ela aproveita para fazer publicidade para marcas menos conhecidas como Vult, Lady Brasil, Adera D, além de muitas outras. A atriz também aposta em outros mercados e, em 2018, lançou uma linha exclusiva de perfumes. Em parceria com a Jekiti, o perfume foi apresentado em uma cerimônia especial, que contou com a presença de vários convidados. E, na ocasião, a atriz revelou que estava realizando um grande sonho ao investir nesse mercado. E, além disso, Thaís também já lançou uma linha de batom junto com a famosa loja de cosméticos, Quem Disse Berenice. Ou seja, além de atriz, ela soube usar sua imagem para ganhar dinheiro de outras formas. A ligação que Thaís Araújo tem com o mundo dos cosméticos e do seu cuidado com a aparência faz com que nunca faltem trabalhos para ela no mundo da publicidade. E a grande maioria das marcas que apostam na atriz está relacionada a produtos de beleza, shampoos, maquiagens e cosméticos em geral. Fortuna Thaís Araújo é uma das atrizes de maior sucesso da Rede Globo atualmente, o que faz com que ela tenha um belo salário dentro da empresa. Durante as gravações da novela Amor de Mãe, para se ter uma ideia, estima-se que o salário dela seja de até 200 mil reais por mês. Mas, como mostramos anteriormente, essa não é a única fonte de renda desta milionária. Ainda que não se saiba exatamente quanto ela recebe em cada comercial, mas só para se ter uma ideia, para gravar a campanha publicitária do Banco Votorantim, em 2020, a atriz cobrou um cachê próximo de um milhão de reais. E isso tudo sem falar nas participações que a atriz tem nas vendas da sua linha de perfumes, com a Jicti e dos seus batons com a loja Quem Disse Berenice. Sem dúvidas, Thaís Araújo é uma mulher que sabe diversificar os seus investimentos e, junto com seu marido Lázaro Ramos, ela já possui um patrimônio multimilionário. Além da casa avaliada em 5,9 milhões de reais, Thaís Araújo e Lázaro Ramos também são donos de um apartamento de luxo no bairro Jardins, um dos mais caros da capital paulista. O casal morou no imóvel em 2015, durante um período em que estavam trabalhando na cidade. Eu aposto que você não sabia tudo isso sobre a vida milionária da Thaís Araújo. Se você gostou do vídeo de hoje, clique no joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça de nos contar nos comentários qual o próximo artista que você gostaria de ver no próximo vídeo. Até a próxima! Bora lá para o próximo vídeo! Você com certeza irá gostar! Canal Sabe Tudo! Sua curiosidade em forma de vídeo!